Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra você galera mais um vídeo aqui de Brasfoot dos inscritos galera e esse galera no último vídeo a gente foi bem foi bem um pouco mais ou menos a gente foi bem mas também fomos mal jogamos aí cinco jogos duas vitórias um empate e duas derrotas no campeonato estamos estamos mal estamos mal no campeonato aí estamos de um monte a mal bora ver com a voz pegar aqui fazer quatro jogos como sempre que o fortaleza vamos pegar aqui o oceano e pela copa do brasil jogo de foto primeiro jogo a gente empatou não fora de casa com o time razel nesse aqui ele vai botar o time titular tomar que a gente consiga a vitória vamos pegar a equipe do confiança e por último aqui o tom bem se vai ser quatro jogos de física não vai ter jogo fácil pra gente porque a gente vem atravessando as vezes a gente vai bem às vezes depois vamos mal vamos atravessando mais ou menos aí uma ida é uma subida e uma caída no campeonato para ver o nosso time eu acho não vou com essa formação aí vamos na formação voltar aqui num 4 4 2 porque a gente vem atravessando uma fase duas derrotas consecutivas e um empate ali contra a equipe do seno norte pela copa do brasil bora ver que o nosso time não está cansado nosso time galera eu acho que vai ser seu time eu vou levar esse esse leandro aqui eu acho que vou colocar ele eu soube da da base e ele não jogou ainda então vou ter que levar ele aqui eu vou levar aqui no lugar desse joão vitor aqui e é isso aí vamos que vamos encontrar a equipe do fortaleza vai ser um jogo dentro de casa com nossa torcida e esse felipe show jogou muito bem último jogo eu vou deixar e arthur jogar porque prova e se ele joga bem nesse jogo está atravessando uma fase tomara que tenha melhorado vamos que vamos encontrar a equipe do fortaleza vou deixar aqui pelas laterais isso galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do fortaleza e já é 1 a 0 ali fernando de la série abro pra cair no primeiro tempo 1 a 0 ali pra gente vai acabar o primeiro tempo é esse aí estamos indo bem outro chute contra a 6 posso bola da gente também então vamos para o segundo tempo 1 a 0 ali pra gente em cima do fortaleza e bora deixa correr a 2 a 0 ali mateus faz mais um ali pra gente bora botar aqui em botar aqui esse leandro ele é o que a direita é direito eu vou ter aqui no card se ele é um barro e bora botar aqui na zaga esse marco nasce felipe santos aqui ó essa é as duas substituição tem mais uma para botar não não vou colocar e atirar aqui fernando de lazer mas jogou bem bota esse joão pedro aqui ó é se vão que vamos precisar tanto do jogo 2 a cela em cima de fortaleza e se conseguimos a vitória jogamos bem contra a equipe do fortaleza jogou bem aqui a tu criou vergonha na cara voltou a jogar e agarrar bem boa gostei aqui no ataque a gente nosso ataque está mais ou menos leandro olivera entrou mais ou menos aí vou dar mais uma chance ele aí vão pegar agora a equipe do sino norte e pela copa do brasil jogo de foge precisa não 0 a 0 a gente já está garantido a gente tem um golzinho lá fora de casa mas mas bora focar aqui numa vitória porque uma vitória seria seria muito bom pra gente choveu o nosso time a gente jogou bem aí no último jogo então praticamente não tem o que mudar nega gente não tem o que mudar aí vou deixar esse mesmo time e vão que vamos aí pela copa do brasil e contra a equipe do sino norte já tem uma amarelada ali da filhos que quem será que é david luiz a lei do tchau se eu acho que não ainda não é assim o taca puxa david luiz aqui no sino norte lateral ele não sei se ele não é itálico dizem tá com o geral muito baixo ele tem 21 anos não é eu pensei que era david luiz tchau sei que jogou lá no paris saint germain mas não é choveu o nosso time não tá cansado a gente tá jogando bem mas a posse de bola deles a gente tá chutando bem a gol mas a posse de bola deles ali vamos pro segundo tempo aí tem a gente não 0 a 0 a gente passou no pó temos lá fagou aqui dentro da nossa casa para fazer uma substituição a gente já tá ali com a posse de bola ali para voltar aqui se marco antônio e bora botar aqui eu acho que é só se substituição a gente não tem o que mudar ali vão que vão empresas tanto do jogo com a 0 a 0 ali contra a equipe do sino norte vai acabar o jogo e se conseguimos a classificação e 0 a 0 não foi um bom resultado é porque a nossa um seno norte galera quem é esse time aí a gente não consigo nem fazer nenhum gozinho jogou muito mal aqui no canzinho aí nesse jogo e no jogo passado também não vou jogar com ele nesse jogo contra o confiança vou tirá lá vou botar aqui vou botar esse joão pedro e vou deixar aqui no terceiro banco vou levar aqui esse esse juninho pernambuco ou iurin iurin junio pernambuco junio pernambuco vem atravessou uma boa fase e fez dois gols na equipe da gente cadê ó aqui ó esse juninho não tem 4 gols e esse uri tem 2 o jogo os dois tá indo bem deixa eu ver o último jogo jogo 6 5.6 esse uri foi 7 é não sei não sei qual leva aí galera eu vou levar aqui eu vou levar aqui esse juninho porque tem uma verão melhor ali e também tem mais os cursos que eu vou botar ele aqui não já teria errado botar ele aqui no lugar de ele é o que ele é direito à direita nesse júri à direita também a gente tem que levar um esquerdo aqui vou levar esse esse daniel aqui e é esse aí ou levar esse esse brilho aqui ou não vou levar esse brilho aqui acho que vou colocar lá no segundo tempo e esse vai ser o time bom que vamos encontrar a equipe do confiança vai ser um jogo se fora de casa o jogo e vai ser muito mais difícil eu pensei que acende de casa então esse vão que vamos encontrar a equipe do confiança e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali contra a equipe do confiança 0 0 aqui por enquanto em um primeiro tempo aí no estádio dele não são são vinho ali estádio sambino ribeiro e o jogo totalmente equilibrado sete chute cada posse bola também está equilibrado chover a gente tá é o nosso time não está cansado vão que vão e preciso no tempo sete chute cada no primeiro tempo bora dar uma olhada aqui vou tirar aqui esse mosquera botar aqui esse felipe santos e é só essa substituição por enquanto a tá jogando muito melhor agora ali a equipe do confiança embora que botar aqui se esse junho pernambuco aqui esse só essa substituição por enquanto 0 0 ali contra a equipe do confiança pode ser um golzinho ali pra gente no finalzinho do jogo é que a gente não tá jogando muito bem aqui eu bota esse branco sempre aqui ou não vou botar aqui não vou mudar aqui na defesa que eu botar bota esse leandro impasse finalização não tirar aqui mesmo na defesa a gente não tem jogador de marcação eu vou tirar aqui então esse arisson aqui ó 0 a 0 e contra a equipe do confiança é não perdemos ainda mais a gente precisa ganhar se a gente quiser o acesso para a série b a gente tem que ganhar os jogos que não pode ficar assim bora ver aí ó temos ali resultados ali pela eliminatórias aí da américa brasil vai empatando empatou ali contra a equipe do colo 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 no colo da colo colo não do colômbia da seleção da colômbia e esse teve só três jogos três rodadas aí do campeonato aqui pela libertadores o são paulo perdeu ali para a equipe do melga é foi mal a equipe de são paulo aí sul-americana copa sul-americana para ver que eu vou pegar aqui do tom bem se é o 10º nono colocado do campeonato eu vou botar acho que o 433 e contra eles e eu acho que é só isso aí eu vou começar aqui no primeiro tempo aqui com cadê se leandro aqui ó eu disse que dá uma chance ele é só jogo ali o segundo tempo pode começar com ele no primeiro tempo contra a equipe do botar errado aqui ó esse leandro que eu quero esse leandro aqui vou botar ele aqui no lugar de é deixa ele deixar ele limpar rosa ali no banco e mosquera erisson é o time tá bem esse é o time chovei se aprende se ele foi bem no último jogo é foi bem nossa e deixei ele um um pai foi dois jogos fora do time e voltou bem aí eu vou começar aqui com esse daniel aqui ó no segundo tempo eu coloco aqui fernando dela zero e vou botar aqui com um atendor aqui e ele tem um passo finalização é passo finalização vou deixar aqui com leandro oliveira aí como um batedor de falta vão que vão encontrar equipe do tom bem se vou deixar aqui pelo meio e esse galera rola bola começa o primeiro tempo ali e é uma série de daniel maia abre pra cair já começamos bem ali a nossa substituição vai se fez deu certo ali no ataque a gente tem muito bem muito superior e equipe de um chute contra dois a posse de bola também é da gente então vamos no tempo um a zero ali pra gente no primeiro tempo e a 2 a 0 legioninho pernambuco amplia aí e é dois a um ele faz um zil pc que era da gente ali não fizemos para botar aqui na defesa botar aqui marco antonio e bora botar aqui no meu campo não acho que é só essa substituição em dois a um ali pra gente se mãe do tom bem se e vai acabar o jogo ea 3 a 1 ali daniel entrou bem em galá feito os gols aí na partida jogou muito bem e contra a equipe do tom bem se bora pular aqui era por ter visto a nota para ver a nota que desci a jogo bem jogou bem aí contra a equipe do tom bem saquei se leandro oliveira vou dar mais chances ele dois jogos ele jogou esse jornal também ele ele começou bem mais depois foi caindo e depois de vou jogar de novo ensinar tanzinho também está de castigo depois dos próximos jovens colocar também vou voltar aqui com o yuri vai jogar também esse joão pedro também não tem jogando bem esse o nosso time está mais ou menos pode ver que estamos estamos aí no g4 ligou 14 pontos fomos bem que você quiser a classificação pela copa do brasil no próximo vídeo vão pegar a equipe do braganchino que é o quinto colocado ele quer ter aí a nossa vaga do g4 mas vamos tentar ganhar para eles e também vamos pegar na próxima rodada aí a equipe do são benton então é isso galera vou ficando por aqui pedindo não deixar você se inscreve no canal deixe seu like compartilha na rede social galera e eu vejo seus amigos e até o próximo vídeo fui